Tudo era apenas uma brincadeira Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho você Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Então hoje nós vamos ver o olhar Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho você Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Mas é por isso É, é? Depois que você acorda, nossa, nossa E outra, você não anda direitinho, você não cansa Não cansa, não cansa Não cansa, não cansa Eu não cansa Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Desde que eu tinha��로 Eu não tenho certeza